Olha nesse momento, noite dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Militar, o destacamento da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, fazendo aqui a apresentação de duas mulheres que foram presas por tráfico de drogas. É a Flávia e a Catiane. Olha aí as duas indivíduas aí, saindo da viatura. Conversar aqui com a Flávia e com a Catiane. Você tem alguma coisa a dizer aí com relação a esse tráfico de drogas aí? Não, Fim, não quero falar nada não. Quero falar nada não. Quer dizer alguma coisa aí? Não tenho nada para falar. O material que foi encontrado lá? Ó, Fim, craque! A equipe da Polícia Militar da cidade de São Luís Gonzaga recebeu a informação de que duas mulheres estariam praticando tráfico de drogas na área do centro da cidade. Qual o panorama da ocorrência? É, nós recebemos e agradecemos desde já a denúncia anônima, onde nós sempre falamos que a polícia precisa muito desse auxílio da população, que não aguenta mais, não tolera ao lado, vamos supor, da sua residência, você vê uma situação como essa, ou você está transitando na rua e se der parar. Foi feita a denúncia anônima, de imediato a guarnição se deslocou e a gente, ao chegar, nós vimos uma delas com quatro invólucros aparentando ser craque, posteriormente ela confirmou que é craque e de imediato, mesmo com essa pouca quantidade, nós iremos cumprir o que a lei determina, que é fazer a apresentação nela na delegacia, mesmo até que fosse uma. Quando chegou lá na viatura, nós perguntamos novamente, tem mais, tem mais, e ela de imediato pegou e disse, não, eu vou entregar, e ela realmente tirou lá de onde estavam, as outras 35, os outros 35 invólucros lá de substância, que segundo ela mesma, é maconha. Todas as características de fato comprovam que a droga foi encontrada na rua de Deus. É, aí no caso a gente vai aguardar para verificar como é que vai ser tipificado aí pela autoridade competente, mas a prática delituosa é análoga assim ao tráfico, não sabemos como é que vai ser classificado aí, mas a gente torce, querendo ou não, são drogas que não vão destruir nenhuma família, podem vir outras, e se depender da gente, a gente vai pegar. A ajuda da sociedade ajuda bastante, na verdade? Fator determinante. Se nós tivéssemos sempre, sempre, esse tipo de denúncia, e denúncias corretas mesmo, não trotes, como muitas vezes acontece, porque eu não gosto de um vizinho, aí eu tenho alguma picuinha, faz a denúncia, e mesmo assim, nós vamos, fazemos abordagem e não tem nada. Mas quando a população, ela denuncia, ela colabora com o trabalho da Polícia Militar, definitivamente a gente consegue lograr êxito na maioria das ações. A guarnição composta? Pelo soldado Márcio, soldado P. Gonçalves e o soldado Godinho. E aí E aí Tchau.